A idade no futebol é muito relativa, tem muitos jogadores mais novos do que os nossos aqui que já estão jogando em grandes clubes, até europeus. Então, acho que esse negócio de idade é muito relativo. Acho que cada um tem que assumir o seu papel, a sua responsabilidade, saber que é uma decisão, que é importante. Cada um dá o seu melhor em prol do grupo. Eu machuquei na sexta-feira, na véspera, então viajei com o grupo para tentar de tudo para jogar. Infelizmente não foi possível, mas pude estar junto. O fator de experiência foi importante, junto com o Igor, para ele estar conversando, passando essa situação desse momento decisivo. E é isso, a gente conversa bastante com o pessoal. E vendo o jogo de fora, o que a gente viu foi uma decisão muito equilibrada. Na minha opinião, o Botafogo foi superior, teve mais posse de bola, porém não conseguiu concretizar em finalizações precisas. Foram duas chances claras somente de gol, que foi a jogada que o Victor acabou não finalizando e a jogada do Carlão. E para eles foi o gol e o cabeceio que o João defendeu. Então, acho que foi um jogo muito equilibrado, porém mostramos que temos totais condições de reverter e sair classificado para a final. Se você fosse o Carlão ali naquele momento do passe do Victor, qual seria a sua reação? Porque era muito clara a chance de gol, poderia ter sido uma situação totalmente diferente. Qual seria a sua reação? Você passa na sua cabeça? Se você fosse o Carlão, está naquele momento de carro, o Victor, de repente, todo é jogado? Eu, no lugar do Carlão, ia ter cobrado ele, como qualquer um, acredito que teria que cobrar, porque a melhor opção ali seria o passe. Agora, às vezes, a gente tem que tentar se colocar também no lugar dele. Só ele sabe o que aconteceu, se a bola escapou um pouco ou não, se não deu para finalizar ou o que ele imaginou. Eu acho que agora não cabe a nós jogadores julgar o que ele fez e sim apoiá-lo. Precisamos dele, contamos com ele e juntos eu acredito que nós teremos forças para reverter.